Acordem os fadistas Que eu quero ouvir o fado Pelas sombras da moirama Pelas brumas dessa alfama Do bairro alto amado Acordem as guitarras Até que mãos amigas Com a graça que nos preza Desfiem numa reza Rosários de cantigas Rosários de cantigas Saúl Rosários de cantigas Amém Amém Rosários de cantigas Rosários de cantigas Rosários de cantigas Rosários de cantigas